E aí pessoal da primeira série, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Então temos aula nova aí essa semana, que vai de 13 a 17 do 4, ok? Continuamos no capítulo 3 agora, né? Falando sobre o tema de invenções e inventores. Inventions and inventors, né? Então eu escolhi um vídeo aí pra vocês, tá? Sobre 5 invenções incríveis feitas pelas mulheres, tá? Que mudaram a vida das pessoas. Então vocês vão assistir ao lado aí, o vídeo ao lado, ler as explicações gramaticais e fazer as tarefas descritas ao final desta apresentação. Eu coloquei o link do vídeo aí em azulzinho do lado aí pra vocês, porque caso vocês estejam vendo essa aula via PDF também, né? Que eu transformo ela em PDF e mando pra vocês, vocês podem acessar por lá, tá? E também vou colocar na descrição do vídeo aí pra vocês, tá bom? Então vamos dar sequência aí, vocês vão assistir ao vídeo, é bem bacaninha. Então eu aposto que tem coisa aí que vocês não sabiam que foi inventado por mulher, ok? Então vamos lá. Depois que vocês assistirem ao vídeo, vocês vão responder essas perguntinhas aí relacionadas ao vídeo. Então, what are the inventions shown in the video? Então, quais são as invenções mostradas no vídeo? Which of them both, men and women, are benefited? Então, quais delas, os homens e as mulheres, são beneficiados? Which of them benefits the women particularly? Então, quais delas beneficiam as mulheres particularmente? Do you know an invention made by women? Você conhece mais alguma invenção feita por mulheres? Look for some information about disposable nappies, dishwasher and bulletproof vests and say who discovered each one. Então vocês vão procurar as informações na internet sobre as fraldas descartáveis, disposable nappies, I'm sorry, and dishwasher, que é a máquina de lavar louça e o bulletproof vest, que é o colete à prova de balas, tá? E vocês vão me dizer quem inventou essas coisas, ok? Pode responder tudo no caderno, tá, pessoal? Agora, a gente tem aí a explicação gramatical sobre o simple present e o present continuous e também o simple past e o past continuous. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma tabelinha pra vocês verem a diferença de cada um desses tempos verbais. Então, eu fiz na negativa, na afirmativa, nas perguntas e quando que você vai usar cada um deles, tá? Então, tem lá, simple present pra afirmativa. Se eu mudar o verbo pra she, que é a terceira pessoa do singular, por exemplo, eu tenho que colocar um s no verbo. Alguns verbos, pessoal, vão ser necessários colocar es e outros es, que é o caso do verbo study, por exemplo, estudar. Ele termina em Y, mas antes dele tem uma consoante. Então, eu tenho que tirar o Y e colocar IES. Então, vai ficar studies, tá? Mas vamos lá nesse exemplo que eu coloquei. I eat pizza every day. She eats pizza every day. Então, qual é o uso desse simple present? Hábitos, rotinas e fatos gerais, tá bom? Na negativa, I don't eat pizza every day. She doesn't eat pizza every day. Peguei o mesmo exemplo da afirmativa. E pra questions, eu vou usar dois auxiliares diferentes. Do e does. Do pra I, you, we e they. E does pra he, she, it. Então, vamos ver. Do you eat pizza every day? Does she eat pizza every day? Ok? Agora, no presente contínuo. Toda forma contínua no inglês, eu preciso usar o verbo to be, tá? Então, se eu tenho o presente contínuo, eu vou usar o be no presente também. Então, I am eating pizza every day. Estou comendo pizza todos os dias. She is eating pizza every day. Então, mudou. Era am, agora passou pra is. Negativa. I'm not eating pizza every day. Eu não estou comendo pizza todos os dias. She isn't eating pizza every day. Então, ela não está comendo pizza todos os dias. Questions no presente contínuo. Eu vou pegar o verbo to be e vou colocar ele no início da frase. Are you eating pizza every day? Is it eating pizza every day? Esse eat aí, eu coloquei de propósito. Pra vocês verem que é... Eu posso usar o eat, por exemplo. Eu posso falar de um cachorrinho, de um gatinho, tá bom? Então, eat. Is it eating pizza every day? Agora, eu vou falar do simple past, que é o passado. Vou continuar com o mesmo padrão de frase, tá? Usando o mesmo verbo. Vocês vão ver agora que o eat é um verbo irregular. Então, era eat no presente e virou ate no passado, tá? Mas tem também os regulares, que vão ganhar aquela forma do ed no final, ok? Vão ver a afirmativa, então. I ate pizza every day. Então, eu comi pizza... I'm sorry, yesterday. I ate pizza yesterday. Então, eu comi pizza ontem, tá? Passado simples, acabou, não tem como mudar. Negative. I didn't eat pizza yesterday. Então, eu não comi pizza ontem. Na questions. Do mesmo jeito que no simple present, eu usava o do e o does, como auxiliar, aqui no simple past, eu vou usar o did, que nada mais é do que o passado do do, ok? Então, se eu uso presente lá, eu uso o passado aqui. Did you eat pizza yesterday? Acordei? Você comeu pizza ontem. Então, eu vou usar quando o simple past? Quando as ações que aconteceram no passado, finito, acabou. Eu não tenho como voltar atrás, ok? Agora, vamos para o passado contínuo. Past continuous, que é o passado progressivo. Que é uma ação que estava acontecendo no passado, mas que não acontece mais, tá bom? Então, o be, o verbo to be, ele passa para o passado. Eu continuo colocando o verbo com ing, porque ele é contínuo, é progressivo, mas eu vou falar ele no passado, mudando o verbo to be para o passado. Então, vamos ver como é que ficou. I was eating pizza every day. Eu estava comendo pizza todos os dias, mas eu não estou comendo mais. They were eating pizza every day. I wasn't, na negativa agora. I wasn't eating pizza every day. They weren't eating pizza every day. Nas questions, da mesma maneira que eu coloco aqui o verbo to be no presente, eu vou passar ele para o passado e julgar ele para o início da sentença. Então, vai ficar, were you eating pizza every day? Então, você estava comendo pizza todos os dias. Was he eating pizza every day? Então, ele estava comendo pizza todos os dias, ok? Então, basicamente, essa é a estrutura e as regras para serem construídas aí, usando o presente, presente contínuo, passado simples e passado contínuo. Agora, tem um exercíciozinho aí do Lectures Practice 2, porque é o segundo Lectures Practice dessa lição, né? E a gente vai falar sobre o uso, então, desses tempos verbais aí do inglês. Vocês vão usar os verbos que estão nos parênteses, nas sentenças e vão preencher aí usando ou o simple present, ou o present continuous, ou o past simple, ou o past continuous. Vocês vão ter que ler a sentença e entender o que está pedindo, tá? Se eu começo, por exemplo, a questão 1, se eu já começo com o yesterday, eu tenho uma marca de tempo passado que não volta mais, foi ontem. Então, yesterday, my uncle, aí eu tenho o verbo repair, que significa reparar, né? Consertar. Então, ele reparou o carro. Como que eu vou usar isso aí, tá? Eu tenho que transformar esse verbo repair no passado simples, tá? Ele é regular? É irregular? Então, olhem lá a listinha de verbo da apostila de vocês, no final da apostila. Tem lá, vocês já estão bem familiarizados com esse tipo de consulta que a gente sempre faz em aula, né? Às vezes eu deixo até consultar na hora da prova, tá? While, enquanto, I, se é passado, eu vou usar was. I was, tananã, my homework. Esse aí vai ficar, I was doing my homework. Então, eu estava fazendo o meu para casa. Então, vocês têm que prestar atenção no que que está querendo dizer, o contexto da sentença, para poder escolher o tempo verbal corretamente. Bom? Espero que vocês consigam fazer. Se tiver dúvida, me procura no e-mail. Recadinho importante para vocês. Além desses exercícios, vocês farão também os exercícios da página 54 e 59, cujas respostas estão dentro dessa pasta aqui, ó, nas unidades de aprendizagem lá na plataforma do Bernoulli, tá? Estão as respostas dos exercícios da apostila Bernoulli, que eu estou pedindo, e os outros que pedirei também, tá? Esta semana, além dessas atividades e da atividade do livro, vocês vão fazer a matriz 7, que também está disponível na plataforma do Bernoulli e no site da escola, tá? Lê o roteiro de estudos, que vai ser postado também, e aí vocês vão entender tudo que está sendo pedido lá, tá? Nesta semana também, as aulas vão ser explicativas e também outras que vão acontecer com as correções dessas atividades que eu pedi. Então, eu estou à disposição para esclarecimento de dúvidas, correções de exercícios específicos por e-mail. Usem o e-mail da turma para entrar em contato comigo, ok? Deixei um recadinho aí no final para vocês. Marquem as suas presenças aqui nesta aula, deixando um comentário abaixo do vídeo, tá? E take care and keep calm, repeating the mantra. Everything will be alright, guys. See ya! Tchau, tchau! Tchau, tchau!